Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mas calmos depois da famigerada derrota contra o Cuiabá, acho que já deu pra dar uma respirada, já deu pra entender todo o cenário, eu tô fazendo esse vídeo depois de um tempinho assim porque eu precisava me acalmar também, tudo parecia muito errado, mas quando a gente começa a sentar, a entender, a analisar, a gente começa a perceber que os objetivos ainda podem ser alcançados, é um momento de turbulência muito complicado na temporada, momentos de turbulência acontecem, aconteceram em 2018, aconteceram em 2019 e eu vou tentar aqui acalmar vocês de certa maneira, mas eu acho que a gente precisa conversar sobre Antônio Oliveira, né? Acho que o Antônio, cara, ele nunca foi um cara que a torcida do Atlético confiou, eu não sei quem a torcida do Atlético confiaria, a torcida do Atlético é muito exigente, talvez o Thiago Nunes, mas o Thiago Nunes mostrou no Grêmio que talvez essa imagem que a torcida do Atlético tem sobre ele não condiz com a realidade, com o treinador que ele pode ser em relação às peças que a gente tem, se ele sofreu no Grêmio, que eu considero um elenco que pelo menos tem algumas peças mais qualificadas que as nossas, imagina no Atlético, né? Então o mercado brasileiro não apresenta tantos nomes, por exemplo, Fortaleza tá onde tá por um vosvuda que ninguém fazia ideia, eu confesso que eu não conhecia, então acho que o Antônio é um nome assim que ele lida com o sentimento de nunca ter vivido ali, com a torcida do lado dele, eu acho que a ausência da torcida do estádio também dá uma dificultada em relação a criar laços, sabe? Mas é um cara que vem fazendo um trabalho muito bom até agora e a torcida do Atlético também tá vivendo uma novidade, né? A torcida do Atlético tá vivendo um momento que ninguém imaginava que é essa queda de rendimento. Então é um cenário que eu posso falar assim pra vocês que vamos ter calma, vamos entender tudo que tá acontecendo com o grupo, com a diretoria, com o Antônio, com opções de botar jogador em campo, com opções de ter esses jogadores pra botar em campo, mercado da bola, tem muita coisa pra falar nesse vídeo, mas antes eu vou falar aqui dos meus patrocinadores. Wagner Luiz Guimarães, Instituto Arnubac, Evolução Pisos e Hora do Consórcio. Cara, Hora do Consórcio é essa pra você que tá querendo investir. Tá querendo uma grana a mais? Tá querendo uma renda a mais? Hora do consórcio aqui embaixo, consórcio veicular, consórcio imobiliário, os caras têm as melhores taxas do mercado. E não é pra quem, porra, tá precisando de grana urgente não, pra quem tem grana também, mano. Rosseto investindo com os caras, Dodô de Curitiba investindo com os caras, porque as taxas são realmente de, porra, de chamar atenção assim. Quando eles me falaram, eu falei, puta merda, não acredito. Então, Hora do Consórcio tá aqui na descrição, Luiz Gasparin e Jefferson Santana vão te atender da melhor maneira possível, beleza? E também Wagner Luiz Guimarães, o nosso consultor imobiliário, cara, sabe tudo do mercado imobiliário, é separação, inventário, absolutamente tudo, cara. Você tem aqui como achar o melhor imóvel pra sua vida, junto com Wagner, tá aqui na descrição também, Instagram, WhatsApp, o cara é qualificado de mais mais de 12 anos no mercado. Mas vamos continuar falando do Antônio, porque eu tô fazendo esse vídeo porque muita gente falou de demitir ele. Eu fiquei, caralho, meu irmão, não é muito cedo, não? Não é muito louco, pô, já pedir essa demissão do Antônio? Porque os argumentos são, né, até pra entender o lado de lá. Eu sou super contra a demissão do Antônio, vou deixar isso bem claro. Mas pra entender o lado de lá. Ah, o Atlético nunca jogou bem, nunca convenceu. Ah, o Atlético teve uma queda muito grande e ele parece não conseguir consertar. Ah, a defesa toma gol todo jogo. Ah, o ataque é improdutivo. Cara, vamos lá, vamos por partes. Cara, o Atlético nunca convenceu. É muito relativo você falar isso, sabe? Eu acho que a grande preocupação e a grande reclamação que a gente pode ter em relação ao Antônio são duas. Por que ele não bateu o pé pra ficar com os moleques da base? Moleques que estão fazendo falta hoje, sabe? Já já poderia estar ajudando o Reinaldo. Esse discurso que a gente faz sempre. O Lopatric poderia ter sido mais utilizado. O Jaderson poderia ter sido menos utilizado. Então acho que essa é uma porrada muito justa pra gente dar pro Antônio. Porque os moleques qualificariam o número desse grupo, sabe? Em relação à defesa. A defesa é trágica. A defesa é um problema, assim, que parece ser realmente sem solução. A defesa é... sei lá. Não sei o que falar da defesa do Atlético. 16, 17 gols seguidos sofrendo todo jogo? Porra, eu vou falar o quê, cara? Não tem mais o que falar. Mas agora, em relação às atuações. Eu tento nunca fazer uma avaliação do Atlético só olhando pro Atlético. Eu tento ver quem tá na mesma prateleira que o Furacão. Quem tá na mesma prateleira que o Atlético pra mim? Bragantino, Santos, Fluminense, sabe? E as reclamações no Fluminense, no Santos, no Bragantino é até menos porque tem pouco torcido. Mas em algum momento no Palmeiras, em algum momento no Atlético Mineiro, é em relação a jogar bem, sabe? Jogar bem é muito complicado. Jogar bem não é prático. Não se tem tempo pra treinar. O treino faz muita parte do jogar bem. A repetição leva à perfeição em qualquer área da vida. E hoje o Atlético não tem condição de repetir cenários porque não tem tempo pra treinar. Sabe? Então isso é um ponto levado em consideração também. Então eu acho que as principais críticas dá pra passar esse pano pro Antônio. Agora em relação ao que ele pode melhorar? Que aí já é outra história. Cara, é um treinador que tem realmente um grupo muito escasso. Sabe? Muita gente falou, ah, ele botou o Azevedo. Cara, ele botou o Azevedo porque ele não tinha outro ponto esquerdo. Ele queria abrir o jogo, sabe? A gente tem que entender a cabeça do Antônio pra fazer as críticas primeiro. Ele não tinha outro ponto. Como em algum momento ele não tem outro meia, como em algum momento ele não tem outra opção do ataque. O Atlético tá tentando se reforçar, tá buscando soluções no mercado. O trabalho do pessoal do scout não para em nenhum momento, mas não é fácil. Sabe? Porque pra você, torcedor, eu tenho certeza que passa na cabeça. Ah, o superávit de 130 milhões, o Petralha não abre o bolso. Não é assim, cara. Não é assim. Esses 130 milhões tem que render. O Atlético não tem tanta facilidade de buscar novas receitas. Então, nessa aí, gastando. Quem fez isso foi Cruzeiro, quem fez isso foi Botafogo, foi Vasco, agora é o Corinthians. Tenho certeza que vocês não querem se comparar a eles. Só que a partir do momento que você tem uma calça curta muito grande no seu elenco, de não ter peças em várias situações e improvisar, acaba virando uma possibilidade. Jogadores importantes saem do time. Eu acho que isso precisa pesar na avaliação do trabalho do Antônio. Ele foi perdendo o Aguilar, foi perdendo o Vitinho, foi perdendo o Babi. Sabe? Mas fazendo uma avaliação geral até agora, mano, é um cara que botou o Atlético em duas quartas de final. O Atlético tá entre os oito melhores times da Sul-Americana e os oito melhores times da Copa do Brasil. Ah, Thiago, vai ser os oito melhores times, não significa nada. Cara, pra você. Mas é difícil pra cacete estar entre os oito melhores times da Sul-Americana. Quanto os times não conseguiram? Corinthians não conseguiu, Nacional do Uruguai não conseguiu, Ceará não conseguiu, Bahia não conseguiu, o Tolima não conseguiu, o Tajeres não conseguiu. Sabe? Tô falando de times fortes, times que representam bem ali o futebol nos seus países. Copa do Brasil fica entre os oito, Palmeiras não conseguiu, Cruzeiro não conseguiu, Botafogo não conseguiu, vários e vários times da Série A que poderiam estar ali não conseguiu, o Inter não conseguiu. O próprio Bragantino não conseguiu, foi eliminado por Fluminense, sabe? O Ceará não conseguiu. Então a gente tem um cenário, sim, que o Atlético naturalmente está na elite do futebol brasileiro nessa temporada. 16 rodadas entre os melhores. Ah, mas só aconteceu porque o time arrancou lá no começo, sim. O time mesmo não dando tanta atenção pro campeonato e pro futebol brasileiro, ainda tem esse cenário de conforto ali de os caras tão chegando, mas a gente vai se mantendo. 16 rodadas. O Thiago Nunes ficou 4. Sabe? Perdendo jogadores, não tendo reforço. E mesmo assim mostrando uma variedade de ideias muito maneiras. Em algum momento o time joga com 3 zagueiros, em algum momento o time ataca a linha de 5, em algum momento os laterais vêm por dentro, em algum momento os pontos vêm por fora. Se a gente for falar das ideias e da maneira que o Antônio lidou com esse trabalho, é muito maneiro. É muito maneiro. Um dos principais expoentes assim, dessa nova geração de treinadores. Ah, mas perder pro Cuiabá é inaceitável. Ele falou a mesma coisa que você. Olha que curioso. Ele também acha a mesma coisa que você. E o Antônio, ele sempre teve os mesmos discursos que a diretoria, que a torcida do Atlético. Sempre foi muito condizente. Eu acho que é um cara que sabe com o problema que está, mas problemas existem em qualquer empresa. Problemas existem em qualquer cenário. Precisa pensar em solucionar problemas. O Antônio vai ser capaz de solucionar problemas? A gente precisa saber. É o grande pepino que ele tem na mão pra descascar. Eu queria que tivesse um trabalho a longo prazo. Que ele vai aprender com os erros, sabe? Ah, mas um treinador experiente não precisa aprender. Vamos lá. Vamos falar de elite do futebol brasileiro. O Cuca. O Cuca. Treinador do Galo, com elenco milionário. O Renato. Com elenco do Flamengo, milionário. Eles estão dividindo ali G4 com Maurício Barbieri. Eles estão dividindo G4 com Abel Ferreira, que é um treinador jovem também. Estão dividindo com com o Vojvoda. Sabe? Hoje é muito mais fácil você conseguir boas ideias e uma visão de futebol mais compatível com a que você gostaria que seu time estivesse com jovens do que os experientes. Filipão sofrendo aí no Grêmio. Luxemburgo sofrendo no Cruzeiro. Passou a fase desses caras. Passou a fase desses caras. Tá ligado? Então, o trabalho do Antônio tem altos. O trabalho do Antônio tem baixos. O trabalho do Antônio desenvolveu vários atletas. A gente pode falar da evolução de Richard. A gente pode falar da evolução de Christian. A gente pode falar da evolução de Vitinho. A gente pode falar da evolução de vários e vários e vários nomes. Mas uma temporada, ela não é retilínea. E o Atlético levou muito nível no começo dela. Óbvio que existiria algum momento de queda. Mas da mesma maneira que existe um momento de queda, existe um momento de ascensão. E eu acho que ele vai ser capaz, sim. Eu acho que a gente está na base do achismo. A gente está vivendo essa primeira temporada com o Antônio. O Thiago Nunes tem um mérito muito grande. Que quando ele estava cercado em um cenário um pouco parecido, ele foi buscar soluções. Essa semana, para o Antônio não dormir, ir buscar soluções, e fazer a gente se classificar, fazer a gente voltar para uma rotina de vitórias. Sempre relembrando o calendário, tá? A gente teve um calendário de Quito, Cuiabá na mesma semana. Quito, Cuiabá na mesma semana. Colômbia, Pereira, Cali e Fortaleza e Ceará na mesma semana. Como ele mesmo fala, não é um mérito 100% estar em todas as competições, não. Porque estando em todas as competições, você pode ir caindo porque quer muito. Sabe? E por isso que eu acho que é um grande erro de planejamento da diretoria. Pelo menos eu faria diferente. Eu achei que o Atlético precisava primeiro focar em se classificar para a Libertadores, para depois a gente ter alguma cabeça aí de, porra, de ser campeão e tal. Sabe? E voltar para a Libertadores, naturalmente, é mais fácil para o Campeonato Brasileiro. Mas, cara, para responder, loucura pensar em demissão do Antônio. Loucura. Trabalho é bom. Os resultados são bons. Em vários momentos o futebol foi ótimo. A evolução dos jogadores é muito boa. Sabe? Ele conta com calendário abarrotado, elenco curto, saídas, lesões. Porra, vamos ter calma, né? Vamos ter muita calma nessa hora.